A incerteza sobre a política fiscal do próximo governo é uma das principais preocupações para 2023. A conta do rombo nas contas públicas pode chegar a 430 bilhões, equivalendo a 4,2% do PIB, segundo cálculos dos economistas do Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas. Os governadores reeleitos e os novos que tomam posse em 1º de janeiro vão assumir com uma incerteza grande em relação ao desempenho da arrecadação, sobretudo depois da lei que estipulou o teto para a cobrança do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, itens considerados essenciais como telecomunicação, combustível e energia elétrica. Muito bem, eu acabei de olhar aqui no meu copinho de água e não tem nada estranho aqui, né? Eu falei em 1993, rapaz, está lá atrás faz muito tempo. É 2023 para o ano que vem. Amir, por favor, o seu comentário sobre esse rombo fiscal aí. Esse rombo fiscal, o próprio Meirelles disse que já tinha 400 bilhões de rombo fiscal. Então, eu não sei, é uma conta que a gente tem que conferir, é uma conta que agora está se alardeando. Eu acho que nós viemos assim de um processo de gastos brutais, né? A pandemia, o auxílio Brasil, então tudo isso acumulou. O orçamento secreto, 20 bilhões agora também. Quer dizer, então está assim um descontrole das contas públicas. Não há dúvidas que nós temos que buscar o equilíbrio. Mas eu acho que um comentário assim, ele tem que ser melhor debruçado, quer dizer, nós temos que desdobrar tudo isso. Tem que haver uma reflexão debruçada assim sobre essa questão, para que a gente possa realmente explicar item por item, ponto por ponto, o que é possível evitar, o que é possível. Realmente tem que atender, tem prioridades. Eu sou daqueles que pensam que o orçamento é exatamente dentro de um processo que você projeta um plano para ser desenvolvido no futuro, capaz de recuperar esses recursos. Então, eu acho que não me assusta o número, mas me assusta se a gente não tiver saída para que a gente possa retomar o crescimento econômico e social. Aí que vai a coisa. Se não for por esse caminho, é por caminho nenhum. Não dá para a gente fixar aqui, estourar, inclusive esse teto, tudo isso. Vamos buscar da legalidade, legalidade buscando o bom propósito. Tem que haver vontade política para mudar esse quadro. Se não mudar esse quadro, nós vamos ficar aqui chorando sempre nesse rameirão cotidiano que não vai a lugar nenhum. Quer dizer, vamos ver grandeza desse país. Tem que haver um horizonte do tamanho desse território imenso, que está dando resposta, produzindo, o agronegócio está aí. E aquilo que a gente tem que agora agregar valor nisso, num processo de industrialização. Vamos olhar o Brasil, que eu acho que esses dados não vão assustar. Moisés, sua vez. Olha só, eu não sei. Eu fico em dúvida, porque quando o ICMS estava na sua tabela normal, os estados estavam praticamente falidos. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e uma série de outros estados. Agora, diminuíram, o governo federal prometeu uma compensação para esses estados. E aí os estados dizem que os novos governadores eleitos vão assumir com muita dificuldade financeira. Como é que o governador do Maranhão gastou um milhão só com trufa? Só com docinho para ele? Ô Moisés, se você parar nessa trufa, é para o quadro vier na trufa. Sabe por que eu falo, Zezinho? Porque isso é besteira. Eu acho que isso não é essencial. Essa tua trufa já venceu faz tempo. Já venceu faz tempo, eu vou continuar batendo na treca. Se o estado está falido... Está no freezer? Pois é. Se o estado está quebrado. Concorda comigo, Renan? Está quebrado. Se o estado está quebrado, está com dificuldade financeira. Como é que eu me dou o luxo e compro um milhão de reais só em doces? Então, se eu reduzir o ICMS para ajudar o meu estado, os motoristas e diminuir o preço do combustível, eu também tenho que fazer minha parte. Cortar ali as besteiras, cortar o supérfluo. Se eu não corto as motormias, se eu continuo fazendo extravagâncias, Zezinho, eu vou continuar aqui batendo nessa tecla. Ah, nós vamos quebrar. Ou vocês fazem na prática e mudam o comportamento de vocês, as vidas luxuosas de vocês, porque o povo não elegeu vocês para vocês estarem aí numa vida de faraônica, não. Vocês foram eleitos para lutar pelo povo. As mordomias e exageros devem ser cortadas. Teve um governador lá do Nordeste que foi receber o Papa, botou um milhão e pouco só no café da manhã. E o Papa disse, não, não precisa de tudo isso. Aí reduziram para 100 mil reais. Ou seja, vive numa vida faraônica, gastos faraônicos, aí depois vem, ah, porque nós vamos quebrar. Então, se vocês estão sabendo que tem uma crise financeira, mude o comportamento de vocês. Muito bem. Zezinho, as trufas que você tem guardada na geladeira lá foram compradas com ou sem ICMS? Não tem trufa. Essa coisa de trufa é coisa da de Flávio Dino. Mas vamos lá. Olha, essa é uma pauta que tem que ser debatida ainda esse ano. Por quê? Porque os estados, na verdade, eles deixaram, abriu mão dessa receita. Não teve outra receita para compensar. Compensação, Zezinho. O quê? Vai ter a compensação do governo federal. Não, não vai ter, Moisés. Para. Vai ter compensação de dívidas. Isso é conversa para a Igreja ver. Na verdade, essa política aí de diminuição, ela acertou. Porque Paulo Guedes não teve uma política de preço dos combustíveis. Essa foi a única que deu certo. Foi lá o Congresso e conseguiu. Foi a equipe econômica, junto com o Congresso, e deu certo. Embora já se subiu aí, eu acho, os 40 centavos do combustível esses dias. Porque, se não resolver, na virada do ano, que eu acredito que tem que continuar... O estado de Rondônia perdeu, deixou de ganhar. Que tem um superávit aí de 1,4, deixou aí 600 milhões de ganhar esse ano. Quer dizer, é um estado que precisa ajustar, porque tem aí... Hoje nós temos uma pauta importante, que nós vamos cobrar, César, que é a pauta aí da saúde. A saúde tem que ser resolvida no Brasil. Vou falar no Brasil. O estado de Rondônia não é diferente. No estado de Rondônia não é diferente. E para fazer saúde, para fazer a roda girar, vai ter que cortar alguma coisa. Vai cortar o quê? Estradas? Tem que cortar. Para mim, saúde é o que tem. Sem dinheiro, como é que você faz esse programa? Como é que você vai fazer a coisa acontecer? Tem que ter dinheiro. Tudo bem que o estado de Rondônia está superado. Se deu 1,4, mas disse que chega ainda a 1,2 esse ano ainda. Me parece. Eu vou procurar saber. Então, é uma pauta tão importante, porque não tem a Mi. Economia que se sustente e infração que se segure com combustível em alta. Não tem. A Mi, ele disse... A Mi, eu vou dar aqui agora uma alfinetada. Ele disse que tem que acabar com essa política de paridade. É o que temos e é o que deu certo no Brasil. Eu estou contando os dias e as horas para ver qual é a política de preço de combustível do Lula e da equipe. É isso que eu quero ver. Eu quero... Olha, aguardando. Porque se for lambança, meu amigo, aí o povo brasileiro não... Nós chegamos, teve lugares de R$ 11,00. Então, está na hora de discutir e debater e tem que ficar essa política aí de 17%, o máximo de ICMS. Frota, a sua vez. Essa lei complementar, ela veio exatamente para beneficiar a população. Seja no combustível, no transporte coletivo e na energia. Então, o Lula já sinalizou que pretende mudar isso, porque acha que afetou a arrecadação dos estados. De fato, afetou, porque era cobrado mais de 30%. Hoje, parece que o limite está em 17%, 18%. Então, isso diminuiu bastante a arrecadação dos estados. Mas, por outro lado, beneficiou muito a população. Se a gente está pagando um combustível que hoje ainda é considerado nos mais baratos do mundo, é por conta dessa lei complementar. Se a gente está pagando aí uma energia mais barata, um transporte coletivo também, a taxa mais em conta, é por conta dessa lei complementar. Então, eu acho que agora, se alterar essa lei, vai influenciar também diretamente no aumento do combustível. E eu acho que o Lula vai arrumar problema com a população. A gente está tendo aí um aumento de combustível. O Zezinho falou a questão da paridade, que é adotada pela Petrobras. Subiu o barril de petróleo lá fora. Aqui também acompanha, mas também depende da política interna. E, se tratando da política interna, o Bolsonaro fez o dever de casa. Isso refletiu diretamente na bomba de combustível, beneficiando a população. Renan, sua vez. Zezinho, quero pontuar aqui, nessa questão dos R$ 430 bilhões, a discussão se é, se não é. Quem gosta dessa conversa é só o banqueiro. O banqueiro adora essa conversa de rombo, adora essa conversa de dívida pública. E, quando você fala, o Brasil desvinculou a moeda, foi desvinculada a moeda dos títulos públicos no passado, para que a gente não sofresse essas variações de inflação etc. Mas o que acontece hoje é que, com essas dívidas, com esses problemas que estão acontecendo no nosso país, o seu crédito, o crédito do financiamento da empresa, o crédito do financiamento do automóvel, o crédito do financiamento da geladeira, do fogão, ele fica mais caro. E aí, quem gosta dessa história, Zezinho, quem gosta dessa conversa de rombo, de dívida pública, é somente banqueiro. E olha lá, vem pessoas que falam assim, ah, o Brasil quitou dívida com FMI etc. Quitou na época, mas com um custo da dívida interna, o Brasil aumentou a dívida interna para fazer uma quitação externa. Isso aí não mudou nada, só mudou o dinheiro de mão, mudou o dinheiro da mão do FMI para a mão do banqueiro do Brasil, entende? Então, essa situação é bem complexa. Igual já disse anteriormente, já mencionei, a economia é uma coberta muito curta. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés. Então, nós temos que, primeiro, ajustar as contas públicas, parar com essa conversa fiada de aumentar ministérios, de, ah, vamos aumentar ministérios, vamos aumentar cargos, vamos inchar a máquina, e aí depois vamos ver o que vai dar. O que vai dar já está escrito, o que vai dar é problema econômico e é inflação na mesa do brasileiro. Isso que me preocupa, eu não acredito igual o Zezinho, que a gente vai estar voando ano que vem, eu não sei. Eu espero, eu espero, do fundo do coração, que o Brasil dê certo, porque o Brasil dando certo é onde as empresas dão certo, é onde as pessoas dão certo e a gente evolui. Mas eu tenho muitas ressalvas em relação a essa política econômica que vem sendo plantada aí. Muito bem, o Amir Lando pediu 30 segundos, porque foi provocado pelo Zezinho, a assessoria jurídica do programa concedeu os 30 segundos. Obrigado, obrigado. O Zezinho, a gente fala que o governo Dilma subsidiou o combustível, mas não foi ela, não, sempre se subsidiou, em certos momentos foram subsidiados esses valores. Mas o que eu quero dizer é que agora está se praticando a mesma política, se você retira o imposto, está subsidiando, está subsidiando, está reduzindo, quer dizer, aquilo que era arrecadação essencial à população, porque o serviço público só se vale da arrecadação, o dinheiro que entra é a arrecadação. Então houve uma renúncia fiscal expressiva e com isso se deu benefício. Não se deu benefício, quer dizer, a política, a estrutura de cálculo do preço é que tem que ser mudada na sua essência. Se você está falando de Brasil, de autossuficiência no Brasil, você tem que realmente desvincular do preço internacional. Então eu acho que esse é o caminho. Agora é o caminho, falta refinaria, vamos refinar, vamos investir, porque se tivesse investido 20 bilhões ou 50 bilhões mais em refinarias, você teria refinarias e não estaria nesse furo de 50, de 100. É insondável ainda esses valores, vão caminhar para um volume fantástico. Então eu acho o seguinte, o ganho da nossa Petrobras não é para os acionistas, o ganho para a nossa Petrobras tem que ser a execução de uma política pública que satisfaça o interesse do povo brasileiro. Fora daí, é bobagem. Então não precisava explorar o nosso petróleo, comprar-se lá de fora e você ia ter o mesmo resultado. Não é esse o caminho. O caminho de uma nação independente é valorizar os seus recursos naturais. E esses recursos naturais hoje estão aí e não estão dando um resultado, um benefício para o brasileiro. Graças a Deus, num certo momento, Getúlio Varga criou a CSN, começou o processo industrial no Brasil. E aí